A criação, a quantidade de estrelas, de tudo o universo, ninguém consegue enumerar, mas Deus consegue enumerar cada uma das estrelas, cada um dos mundos criados por Deus, Deus consegue enumerar cada um e dar cada um seu nome queridos, Deus consegue, Ele é o criador do céu na terra, nós não, nós somos limitados, mas Deus consegue aliviar a criação dEle, como Ele fez o céu, Ele fez a terra, fez todo o universo, a terra, para nós habitámos aqui na terra, tem espaço para toda a humanidade, nós temos espaço para todos viverem em paz, adorando a Deus, Espírito e Verdade, mas mesmo assim, houve a rebeldia da humanidade, Deus que olha o país, o Jardim do Éden, para que o homem andasse aqui em comunhão com Deus, mas ele ali, ele desobedeceu a Deus, e pela desobediência do homem só, como diz a Escritura Sagrada, o pecado, se espalhou por toda a humanidade, por causa do homem só, entre o pecado da humanidade, mas por causa do homem só, Jesus Cristo, veio a salvação, a reconciliação do homem com Deus, recebemos o perdão de Deus e a salvação, pelo medo de Jesus Cristo, mas o pecado se espalhou em toda a humanidade, não é brincadeira, estamos vivendo em uma terra, em que o pecado é poliféria na terra, em que o pecado tem guarida nos corações, o pecado tem liberdade, e se prevalecer aqui na terra, as pessoas têm abraçado o pecado, com a maior facilidade aqui na terra, Deus tem falado, Deus tem falado, através do seu filho amado, Jesus Cristo,